No programa Encontro Marcado, é com satisfação que nós temos a presença do prefeito municipal Mário Pardini. O prefeito Pardini se postulou a sair candidato a prefeito a primeira vez, a gente conversou, inclusive, fora dos microfones e tal. Eu não sou político, mas a gente sabe também, assim, eu não sou, mas eu já estou há quase oito anos aí, seis anos, né? E de repente, olha, prefeito, tem que sair candidato a isso, estamos pensando nisso, e isso talvez até pode acontecer, a gente não pode descartar mais nada, né? A partir do momento que se o prefeito começou, foi bem avaliado, foi reeleito, né? Continua com uma boa avaliação. De repente, o clamor do povo tem que ser ouvido também, né? Eu tenho uma máxima na minha vida, né? E eu vi um filme esses dias, eu tenho citado muito esse filme, que é sobre um milagre que Deus fez com uma criança, que tinha uma doença fatal, né? Uma doença que o prognóstico era muito ruim, e é uma história verdadeira, né? Verídica. E nessa história, no final dessa história, a mãe vai na igreja e conta esse milagre e cita uma frase de Einstein. E essa frase de Einstein fala o seguinte, que existem pessoas que vivem a vida como se não houvesse milagres. E existem pessoas que vivem a vida como se tudo fosse milagre. A minha vida eu tenho vivido já há bastante tempo como se tudo fosse milagre. Eu não acredito em coincidência, né? Eu acredito em milagres. E eu testemunhei muitos milagres ao longo dos meus últimos 20 anos de vida, e mais especialmente nesses últimos cinco anos. Com enfrentamentos tão difíceis, né? Tão delicados como a chuva de fevereiro de 2020, que destruiu a cidade. Como a invasão por esse novo cangaço aqui em Botucatu, que me entristeceu muito, entristeceu muito a população. E foi um milagre com aquela invasão a gente não ter nenhum óbito em Botucatu. Nenhum. Isso aí foi um milagre. Foi um milagre a reconstrução da cidade em tão pouco tempo depois das chuvas de 2020. Foi um milagre o enfrentamento da pandemia e a vacinação em massa no auge, no auge da pandemia no país. Os olhos do mundo se voltaram para a cidade de Botucatu. Isso tudo não é mão de homem. Mão de homem. Isso aí tudo é milagre. E eu acredito que vou viver mais alguns outros milagres. Então, minha vida está na mão de Deus. Eu não tenho um projeto de futuro que eu quero ser isso. Quero muito menos projeto de poder. Eu nunca sonhei ser superintendente dessa véspera. Eu entrei como leitorista. Eu nunca sonhei ser prefeito. Muito menos um prefeito que foi reeleito com quase 86% dos votos válidos. A maior eleição da história de Botucatu. Quase 60 mil votos. Nunca sonhei poder estar aqui dando uma entrevista para você via o seu trabalho. Então, vamos continuar desse jeito. Sem grandes sonhos, mas com muita disponibilidade e intenção de ajudar as pessoas. Eu me vejo até o final da minha vida produtiva, útil, sendo servidor público. Servindo a população. Seja na Sabesp, na Prefeitura ou em qualquer outro lugar. Nós estamos conversando com o prefeito Mário Pardini no programa Encontro Marcado. Nós estamos gravando aqui no Vila Mexicano, aqui na Vila dos Lavradores, na Lourenço Castanho 581. Se você não conhece, venha conhecer porque realmente vale a pena.